Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Uma onda chegará e destruirá cadeias e libertará. A terra, desfazendo seduções, o engano das nações. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Assim como as águas cobrem o mar. Abacuque 2, versículo 14 Quando eu conheci a terra plana, eu comecei a entender isso. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Mas o que é o conhecimento da glória do Senhor? O que é a manifestação da glória de Deus na terra? Na terra, não digo no céu. Eu não digo o momento quando Jesus vier com poder e grande glória. Não. Na terra, o que é o conhecimento da glória de Deus. Salmo 19, 1 Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os terra planistas conhecem esse versículo muito bem. Quando você entende o firmamento. E o que é o firmamento? O que é o firmamento? Teve gente que brigou comigo dizendo assim Ai, você não entende o que é o firmamento? O firmamento são os fundamentos da terra. Fundamento não é firmamento, meu filho. Fundamento é quando você vai fazer uma construção e você coloca os fundamentos. O firmamento é o domo. Vai na palavra original. Pesquisa a palavra original. Você vai entender o que é o firmamento. E quando ele diz em Salmo 19 Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A glória de Deus. Quando a gente entende A gente consegue, a terra plana, a gente consegue contemplar A criação de uma forma que consegue entender A glória de Deus. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Esse conhecimento vai alcançar toda a terra. A glória de Deus. 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 A glória de Deus.